Dom Paulo É verdade, Luiz Mais uma vez, tá no coração, tá no Sport TV Entrada do Nicão, o Nicão é um jogador que faz essa função também Talvez ele adiante um pouco mais o Nicão Ganha ali no alto agora o Henrique Almeida Costa Toca na bola pela primeira vez como jogador do São Paulo Galopo no pivô, na briga Galopo vi todas as emoções da Copa do Brasil Depois do aquecimento de mais de uma E olha, já tem treta aqui Argentina Avelari Cáceres Troca de passes no Sport TV Galopo Igor Vinícius Galopo No bate-rebate a bola fica com ele Chega ali de fundo Galopo Tenta o cruzamento Igor Vinícius O cruzamento Chegou batendo pra fora Galopo Na sua primeira finalização Cáceres na dividida Galeri caiu Para o fim do jogo e vai ter emoção até o fim Galopo Emoção até o fim Vamos até 50 Agora o América inclusive cumpriu as metas Galeri Galopo Paulo gol marcado por Luciano no primeiro tempo Galopo Falta nele Avelar derrubando Galopo Dora importante Tá exausto o Galeri Avelar derrubando Galopo Avelar derrubando Galopo Avelar derrubando Galopo Avelar derrubando Galopo Avelar derrubando Galopo